Tá ouvindo a musiquinha de fundo? Ritmo de festa. Não é exatamente uma música espanhola, mas a fúria começou com tudo a campanha em 2022 na Copa do Mundo do Catar, uma goleada imponente, 7x0 pra cima da seleção da Costa Rica, que demonstrou muita fragilidade. A equipe representante da CONCACAF em nenhum momento apresentou resistência pros europeus, que desde o início do jogo se impuseram, na base da troca de passes, sustentação da posse de bola, transição e muita volúpia. Mesmo sem um centroavante de ofício, o Luiz Henrique apostou naquela dinâmica prevista, praticamente o momento áureo de Barcelona sendo reinventado a partir de agora, com a inserção de alguns jogadores importantes, a dupla de zaga do Manchester City e também a presença do Ascensio, jogador do Real Madrid no comando de ataque. Morata ainda entrou no segundo tempo, também deixou a marca dele, ele sim, um 9 de ofício. Coloca pressão pra cima da Alemanha, que tinha perdido pro Japão. Esse próximo duelo entre Espanha e Alemanha vai ser, olha, de pegar fogo. Vale a pena ficar atento. A Espanha, com 3 pontos, lidera a chave. E aí